A CIDADE NO BRASIL 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 O REI DO OVO É O REI DO OVO O CACHORHO Tá, tá. Um cachorro. Tá bom? Você já fez todas as gracinhas que tem que fazer. O senhor conhece o meu cachorro, o Chantley? Não interessa, o senhor. Quem tem o teu cachorro? Ele late assim, ó. He's boy. Só pra si. Só pra si. Quer ficar calmo? Ele faz mais grosso, ele fala assim. João! 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 O cachorro fala João. Dá pra eu começar com a minha aula ou não dá? Terno novo, professor? Não, senhor. Não ganho pra isso. Olha a camisa com gola branca e listradinha. Ô, senhor Pacífico, quando o senhor cresceu? O senhor quer ser o quê? Um grande burro? Não, do teu tamanho assim, meu irmão. Senhor Pacífico. Ah, professor. Despeito é bom ou eu posso? Professor, eu vou ser advogada. É, pra sortar a mãe da cadeira. A mãe dela é muambeira. É muambeira. Não interessa a mãe dela. Eu não tô preocupado com a mãe dela. A mãe dela tá em muamba. Outro dia ela trouxe uma cobra farsa. Um cobrão dessa grossura. Professor, o que é habeas corpus? Habeas corpus quer dizer corpo livre. E o que é corpo livre? Corpo livre é quando a pessoa tá pelada. Quando tá pelada. Tá pelada. Fica tudo livre. Aqui hoje os peitão fica pendurado. Fica tudo livre, tá pelado. Coça. Aliás, todo mundo devia andar pelado, né pessoal? Andar pelado. Respondendo assim a pergunta da menina Simone. Habeas corpus é o seguinte. Se ele deixar eu falar, eu falo. Habeas corpus é o seguinte, pra você entender. A pessoa vai presa. Aí, o advogado acha que foi uma injustiça ele ser preso. Ele não deve ser preso porque não houve razão. Então ele impetra, ele faz um habeas corpus, tá certo? E solta essa pessoa até o dia do julgamento. Deixa eu ver se eu entendi. Habeas corpus então é um documento que é usado para soltar alguém que esteja preso. Exato. Habeas corpus? Tá soltando quem tá preso. Solta alguém que tá preso? Isso. Se sair daqui já já. Onde é que o senhor pensa que vai? Eu vou tomar um habeas corpus porque faz duas semanas que o meu intestino tá preso. Vai sentar, vai sentar lá. Senta aí. Vamos lá. A pessoa, eu vou comer a estudar. Pera, vai sentar um só. O que você quer falar? A pessoa quer sentar. Senta aí. A pessoa queria, eu queria sentar um pouquinho aqui. Senta aqui na frente. Aí eu já tô cansado. Senta aí. Então vai ficar calado. Hein? Fica aí, mas fica calado. Opa, vai ficar cascado. Vai sentar aí. Eu vou ficar com a cacatalhada. Vai sentar lá. Senta lá. Senta lá. Senta lá. Vai sentar. Oi, pessoal. Eu vou ficar com a cacatalhada aí. A zambora. A zambora. Pau, miau. 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 Eu sou o cachorrão. Oi, oi. Oi, oi, oi. Professor. Sim, minha filha. da aula, o pacífico, ele tá falando das galinhas. Mas isso faz tempo isso aí. Mas agora ele tá latindo. Agora ela tá na fase do cachorro. Por que você quer botar no assunto das galinhas? Porque ela quer fazer uma pergunta, deixa ela perguntar. Aqui não se segue um rumo certo das coisas aqui. O que você quer saber, minha filha? Ai, professor, você que queria saber? A vaca, ela é o animal mais útil ao homem, não é? Exatamente. A vaca é o animal mais útil ao homem. É, o touro que o diga. Ah, sim. Você sabe por quê? A vaca nos dá o leite, nos dá a carne. A carne é um dos alimentos mais ricos que existe, não é? Exatamente. Por que a carne é um alimento rico? Por causa do preço, por causa do preço. Pobre só come carne quando morde a língua. Meu avô não come carne há três anos. Ah, ele é vegetariano? Não, senhor, é bandera. Eu perguntei. Aí, ao invés dele morder a carne, ele chupa. Estou também com a idade dele. É, é, é. E tem mais o que fazer. Claro, é que não tem dedo, coitadinho, hein? Só jiu-jitsu, não. Em meio de rimeiro e comer a carne. Para. Falar, posso falar. Por gentileza, cara colega. A minha mãe sempre diz que devemos ter muito cuidado a comprar a carne. Devemos ir no lugar de confiança. Por quê? Porque, às vezes, você compra, por exemplo, um camarão que tem a geladeira há muito tempo. As pessoas enlouquecem. O que é jogar aquele camarão fora? Principalmente, se a geladeira estiver desligada. Não é? Esperou. Aí, apodrança. Então, a carne... Eu já sei que o senhor está se referindo. Largaram linguiça. Largaram camarão e linguiça lá no camarim. Ouviu? E ele falou, não, eu não vou comer e vou deixar. Aí vem a ébia e se estrombica toda. Um mau cheiro danado. Vou explicar a você. A carne, às vezes, contém bactérias. Contém micróbios. Ah, pessoal, agora eu estou entendendo. Por que que a minha mãe, antes de fritar o bife, ela pega no matéria e maia a carne? É para matar os micróbios. Você também é fogo, hein? Não fazem fogo, pessoal. Vocês não sabem o que eu fiz com a minha avó. Olha, a minha avó, ela tem mais, viu, pessoal? Ela não quer descer a escada de madrugada para ir no banheiro. Então, ela tem um regra três em baracama. O que é regra três? Um urinal, um urinal. Vai para ela de madrugada, não tem que ir no banheiro. Porque, aliás, eu acho isso o fim. Um urinal dentro do quarto, né? Tem pessoa que enche o urinal, né? Aquele mau cheiro no quarto. Não dá, né, pessoal? Quando não tem submarino ali, né? Aí, sabe o que eu fiz, pessoal? Ela foi lá, meteu o urinal e bateu na cama. Eu peguei 20 sonrisais, desembrulhei e joguei no fundo do urinal. Bateu 10 para as três. A velha foi lá no urinal. Professor, no que bateu o xixi no sonrisado? Aqui começou a burbulhar, perder aquela vieira falando, socorro, incêndio! Meu rabo está pegando fogo! Socorro, chama os bandeiros! Um corre-corre! Eu falei, não vou! Era brincadeira! Enquanto não levamos ela no pronto-socorro... Ai! Ai! Aí, falando para o médico, era uma brincadeira. O médico olhou e falou, não, minha senhora. Já está bem, não queimou nada. Ela falou, eu sei. Mas o senhor acha que eu ia perder a oportunidade de mostrar meu bumbum para alguém? Faz tanto tempo que eu não mostro esse bumbum para os outros. Professor, a gente pode comer qualquer tipo de ave? Pode, claro. Não, não pode. Não, a carne da ave é uma carne saborosa. Carne de papagaio da cólica. Por quê? Porque está verde, é verde. Vai ter que esperar amadurecer. Papagaio está verde. Que tem a cor dele. Papagaio não é fruta. Vai ter que ficar verde. Vai ter que ficar verde. Vai ter que ver a vida toda. É, né? Professor, a natureza tem coisas muito interessantes, não é? Ah, tem outra coisa interessante. Ah, tem. Por exemplo, a tua mãe é uma galinha e não bota o ovo. Só para você. Ah! Olha aí. Você conseguiu. Está satisfeito. Está satisfeito? Olha aí, amadureza. Não chora, não. Não, não. A Alemanha estava brincando, viu? Estava brincando. Eu juro, eu não falo mais que a tua mãe é uma galinha. e não bota o ovo, viu? Bota o ovo. Eu não falo mais. Ela bota assim. Cada ovo gostou. Viu? 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 Vão para o grequeiro. Sai. Não, não, não. Para com isso. Água. Vão, menina. Você leva tudo à perna. Porra. O que está acontecendo aqui nessa cara, meu Deus? Vão para o seu lugar? É a volta do recreio. Está tudo agitado. Vai secar no seu lugar. Ah, meu Deus do céu. Senta aí. Olha aqui. Agora eu quero tocar na direita, hein? Chega de gracinha. Vamos em frente, professor. O tempo urge. O tempo urge. Vanessa. Sim? Onde é que fica a Argélia? No norte da África. Muito bem. Só o Pacífico. Onde é que fica a coxa do Marfim? Do outro lado do peito do Marfim. Não, Pacífico. Não é. Fica na parte ocidental da África. Muito bem. Diga a outro país africano. República dos Camarões. Muito. Onde é que fica os camarões? Na frigideira. Na frigideira. Ah, então, ô, chefe, governo ele é jogado na volta. Professor, a Terra tem muitos mares, não tem? Sim, nós temos oceanos, temos rios, temos mares. Por exemplo, podemos citar o mar Mediterrâneo? O mar Tespio? É. O mar Morto? Ué, mataram o mar, Pacífico. Conor aqui agora, não deu. Você nunca ouviu falar do mar Morto? Mas não sabia nem que ele estava doente, gostaria se ele morreu aí. Ô, professor, aonde viviam os cossacos? Os cossacos, boa pergunta. Os cossacos, o que é que é? Os cossacos. Os cossacos. Os cossacos viviam no sul e sudeste da Rússia. É. O cossaco vem de uma palavra turca, quer dizer, homem livre. É, porque que os cossacos eram homem livre. Por que que ele chamava cossaco? É. Porque eles não tinham casa. Então eles viviam o cossaco de foda, não é? Não tinha casa. Aranha, como se chama a pessoa que nasce no Rio Grande do Norte? Potiguar. Muito bem. E quem nasce no Rio Grande do Sul? Gaúcho, tchê. Ah, e como você sabe a diferença de um para o outro? Pelo xixi. Pela flor do xixi, você sabe se é gaúcho ou potiguar. Que mestre você está falando? O xixi do potiguar é amarelo. Então, e todo gaúcho faz xixi marrão. Não é, professor? Ó, você pinta... Não, não, um gaúcho chegou e falou, ô, professor, vamos lá, vamos pôr um xixi marrão. O senhor quer café? Tá vendo? Vamos fazer. O senhor me deixa todo nervoso que eu sou de até gaguejar. Não, não. Eu fico falando errado. Não falo de gaguejar. Soube da tragédia da caça? Ah, meu Deus. Não soube? Não soube da tragédia da caça? Não, não. Não, não. Não, um gaúcho foi com um monte de amigo caçar lá na África. Então, estávamos lá no acampamento, daqui a pouco o gaúcho começou a falar, hip, hip, a toma, orra! Hip, hip, a toma, orra! Vem um hipopótamo, comeu todo mundo ali. Ele queria falar hipopótamo, vem vindo aí. Hipopótamo. Posso continuar, senhor? Um perigo na caçada. Vamos falar um pouco sobre a história americana. A senhora sabe quem foi o touro sentado? Sei. Foi o grande chefe índio-americano, respeitado pelo povo e o governo daquele país. Muito bem. Severina, como é que morreu o touro sentado? E atropelado por um trem. Atropelado por um trem. Que senhor, ele está sentado nos trens? E aí, ele se distraiu, olhando umas vacas que estavam deitadas lá na supina, ficam pensando no que devia, aquela coisa, o trem veio lá, coisa. Eu, às vezes, entendo, pessoal, por que que o senhor fica despenteado, abatido, com o... O que subia não sobe mais. É uma luta, eu sei. Porque aguentar essas besteiras aqui é difícil. É difícil. Então, quando o senhor tiver uma pergunta um pouco mais profunda, dirija-se a mim. Por gentileza. Tá bom. Senhor Pacífico. Sim. Por que esse nome touro sentado? Touro sentado porque era mania dos índios. Tinha o touro sentado, que era irmão do touro agachado. E os dois eram primo do touro em pé. O touro sentado era preguiçoso. Então, qualquer pedra que ele vinha, ele sentava para se cansar. O touro agachado, o touro agachado sofria de diarreia. Qualquer moito ele agachava e... E o... E o touro em pé? O touro em pé? Esse teve 30 filhos. O danado estava sempre em pé. O senhor sabe de uma coisa? Talvez nunca lhe tenha passado isso, ele, pela... Cabeça. Isto. Aqui dentro. Aqui dentro. Dentro desse pinico aqui. Olha. Tem um cérebro. E aí, como é que é? Tem cérebro e cerebelo. Cabeça também. Cabeça. 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 Guarde bem isso. Cabeça. Foi feita para pensar. Mas como é que eu nunca vi prego pensando? O prego tem cabeça. Só fique calado. Fique calado. Só você. Sim. Ai, meu Deus do céu. É uma perdição. É só... É uma perseguição. É só... É só... O animal que nos dê leite. O coco. O coco. Coco não é animal. Ele é fruta. Bom, os defeitos dele não me interessam, viu? O coco, além de ser animal, ele é burro. Ah, o coco é burro. O coco é burro porque ele dá água sem ser rio. Ele dá leite sem ser vaca. Ele tem três olhos e deixa furar um. Né? Kelly, é onde te dou a resposta? Um animal ou fídeo? A cobra. Sabe assim, um animal da família do papagaio? Um macaco. O que o macaco tem a ver com o papagaio? O papagaio fala o palavrão. O macaco faz o gesto. Vamos esquecer os animais. Ricardo, compõe o palavrão do papagaio e o macaco... Não interessa. Saberina, olha o meu ponto de português. Sim, senhor. A senhora, você não é capaz de conjugar o vento chover? Imediatamente. Eu chovo, tu chove, ele chove. Não diga besteira, menina. A senhora não pode chover. O senhor está falando isso porque não conhece essa menina... depois de três caneca de chope, gente. Isso aí é peruca, é peruca. Você é peruqueira, você é peruqueira Mentira, eu não sou careca Eu não sou careca É careca sim Tá na rua o pessoal chamou você de bola de sinuca Mentira, tudo que eu tenho é meu Mentira, você é careca, viu? Você é que nem tua avó A tua avó, tudo que ela usa é postiço A vó dela quando vai dormir de noite Ela não tem cabelo, é careca Ela pega a peruca postiça E põe dentro da gaveta Pega o olho postiço e põe dentro da gaveta Pega a unha postiça e põe dentro da gaveta Pega o pito postiço e põe dentro da gaveta Pega a bunda postiça e põe dentro da gaveta E como é que a velha dorme? Dorme dentro da gaveta, velho Gente, a coisa, velho Vamos continuar Pera, pera, nós estamos conversando aqui Não, mas ela não começou Olha, hoje eu vou pro show O show foi bom se eu chegar agora, viu? Porque nem estava quebrando o maior pau aqui dentro O senhor é um homem de sorte Graças a Deus, tenho muita sorte Eu uso uma ferradura Você? Eu uso sapato Eu uso ferradura atrás da porta Sabia? Professor, ferradura atrás da porta da sorte Ah, imagina a ferradura da sorte Se ferradura desse sorte, o cavalo não puxava a carroça O que que é isso, minha gente? Onde, onde nós estamos? Tá bom, senhor Com isto Professor O senhor vai até uma bate Um momentinho Eu estou conversando com o ilustre professor E eu estou preocupada com o professor Por quê? Porque ele está muito abatido Você não está bem, não Você não está bem? Não, professor Mas vem cá De noite foi muita festa De noite Vai ver que não dormiu Não foi Não, professor Não sei Na sua idade, pessoal Tem que ficar acordado só uma vez por semana E olha a andar Não é Não é como aquelas épocas Toda noite Acordado E fica lá com o meu senhor Não, não, não Eu não estou dormindo muito bem, sabe? É? Cadê a insônia? Não é... Insônia A insônia não me deixa dormir É a primeira vez que só tem insônia? É insônia, é É, agora ele já teve Cidinha Landinha Regininha Juditinha Acabava em linha Era com ele mesmo Ele já namorou até com parrinha Deve ser, sabe o que que é? Deve ser horrível não dormir de noite, não é, professor? Horrível, horrível Ah, é Eu ando, eu ando Passando umas noites aí Porque quando eu vou dormir Eu estou dormindo E eu sonho Que tem um leão Correndo atrás de mim É, para me comer Para me comer O leão Quando ele chega Para me abocanhar Eu acordo Toda noite é assim Isso não faz mal para o senhor? Para mim não Mas o leão Cada noite Mais magro O leão O leão não come O que que o senhor ficou nesse estado? Olha Está num bagado Desde o dia que fui assaltado, meninos Eu vi as duas me agarraram Agarraram na rua Agarraram, olha Trinta e oito Trinta e oito E quem já acabou Já não vou Olha, fizeram um mapa Imaginem vocês Ih, ela vem mentira Ela vem mentira Olha, olha Eu estava caminhando Pela rua escura Toque 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 Professor, o que que é esse toque-toque? Toque-toque? É o pirata da perna de pau E nisso O que que eu Eu sinto uma coisa Encostar esse Atrás de mim E Aquela coisa dura aqui E alguém fungando no meu pescoço Pega ele fazia No pescoço dele Aquela voz Sim Levanta o braço Sabe de quem era a voz? De quem? Do tiriric Quando eu levantei o braço Ai, meu Deus O homem caiu Nossa Caiu? O que? O certêno Golpo de karatê Que eu tenho Vocês sabem por que que o homem caiu? Não A finga do chubaco dele Isso é chubaco que não vê desodorante Vai ter Eu aqui Está Está E só se ouvia Pláfio Pófio Fundo Fundo Já Isso Tudo na cara dele Na cara dele E começou uma luta terrível Muito contra mim Eu vou te ajudar É uma guerra terrível Um desespero total Vamos lá Só se não for Pófio Ele me agarrava Os me agarravam E os me agarravam No céu Surtavam Um Surtavam Opa, foi uma luta dura. Finalmente, eles estão com um tanque de guerra. Ele vai em vão. Acabei com os oito de uma vez. Fomei eu que acabei com o ninho de metralhadora que tinha lá. Meninas, aquilo me fez um mal, terrível. E quem que acabou com a briga? O Edmundo. O Edmundo chegou e botou todo mundo pra correr. Mas isso passou, eu tô até fazendo análise. Porque realmente eu fiquei traumatizado. Foi terrível. Mas, seu Marcio, vem aqui, amor. Eu tô tão cansado da luz. Que que foi? Que que foi? Será que é que foi? É a mais, é? É a Maria. Opa! Isso aqui, o que que é? Uma minhoca atropelada. Já tudo é verdade. Agora, agora, chupeta e continuem assistindo o SBT. Bohe. Boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri